Louvai ao Senhor, o Deus omnipotente, louvai ao Reimidos, louvai ao Senhor, homens teus amados eternamente, pois nós nos demos Jesus salvador. Louvai, louvai, louvai a sua liberdou, cantai, cantai, cantai sempre em seu favor, Jesus vosreci autor, louvai e exaltai nosso salvador. Perdão vos concede o Senhor poderoso Que Cristo por nós no madeiro alcançou Deixai vossos vícios e o mundo enganazou Fugir para Cristo que vos libertou Louvai, louvai, louvai nosso rei de cor Cantai, 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 cantai sempre em seu louvor Jesus, Jesus, nosso Senhor, louva, 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 creste, cruz Louvai, exaltai nosso salvador Sim, Cristo vos salva de toda maldade Vos livra dos vícios, da carne e do mal Vos tira das trevas, luz da liberdade E salva pra sempre que a moça é igual Louvai, louvai, louvai nosso rei de cor Cantai, 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 cantai sempre em seu louvor Jesus, Jesus, nosso Senhor, louva, 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 Obrigado.